O ex-integrante do grupo Menudo, Rai Reyes, morreu aos 51 anos. O anúncio foi feito por Raul Reyes, irmão do cantor, através de uma publicação nas redes sociais na noite desta sexta-feira. Com uma dor enorme em minha alma, que informo que meu amado irmão Rai Reyes morreu, peço que nos dê privacidade para digerir toda essa situação e, por favor, orem por nossa família, principalmente por nossa mãe, escreveu Raul. Também peço para que nunca se esqueçam do seu legado. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos unir e nunca deixarmos de expressas todo o amor e carinho que sentimos pelos outros. Este é mais um ensinamento do universo. A causa da morte não foi divulgada. Segundo a imprensa internacional, o músico morreu em sua casa, em Toabaja, Porto Rico, para onde Raul embarcou nesta madrugada, segundo a publicação em seu Facebook. Rai Reyes ingressou no Menudo em 83, substituindo Xavier Serbiar. Ele deixou a banda dois anos depois, aos 15 anos, iniciando carreira solo. E em 98, Rai se reuniu com outros integrantes do Menudo para uma celebração do 15º aniversário do grupo. Outros reencontros aconteceram nos anos seguintes, e a turnê mais recente entre eles, intitulada Salvaté e Mimoto Tour, teve uma pausa em 2019 por conta da pandemia do coronavírus. A agência responsável pela turnê também confirmou a morte de Rai através do comunicado publicado nas redes sociais. Pois é pessoal, em meio a essa pandemia, perdemos mais um cantor muito famoso da banda Menudo. Então desejamos que Deus conforte o coração dos familiares, e que ele possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo.